Fala galera, na live que eu fiz com o Colar e com o Baldaço, o Colar até falou que eu tinha que contar umas histórias, umas histórias pitorescas, como árbitro de futebol, que eu fui durante sete anos, e como torcedor também, e queria contar pra vocês hoje, final da Libertadores 2006, o Inter chegando na final da Libertadores era algo que todo mundo sonhava, e aí eu resolvi, vou pra São Paulo, eu não tinha ingresso, não tinha contato com torcida pra comprar ingresso, eu peguei um avião e fui pra São Paulo uns quatro dias antes da final, com o intuito de conseguir ir no jogo, comprar um ingresso pro Inter, parei na casa de um amigo meu, o Marcelo, conversa vai, conversa vem, e o cara não conseguia ingresso, ele era torcedor de São Paulo, e eu, meu, o que eu posso fazer? Ele tinha uma agência de eventos, eu também tinha uma agência de eventos aqui em Porto Alegre, e aí ele falou pra mim, Jairo, tá abrindo vaga pra trabalhar num camarote da torcida de São Paulo, e eu, pô, vou, me candidato? Não, o cara é meu amigo, ele te contrata, aí fiquei de assistente de produção, trabalhei três dias no Morumbi, antes do jogo, na montagem do camarote, nessa estrutura toda, beleza, no dia do jogo eu não precisava fazer nada, aí eu fiz amizade, meu, com muita gente, falei pro cara, será que eu consigo ver o jogo na torcida do Inter? Ele, não, meu, tu vai ter que ficar aqui na torcida de São Paulo, tinha nesse camarote dois mil torcedores de São Paulo, esse camarote ficava do lado onde ficavam as reservas do Inter por naquele jogo, o Inter viajou com toda a delegação porque tinha jogo contra o Santos no final de semana, aí os reservas enfrentaram o Santos e os titulares de São Paulo, mas todo o grupo estava na final, então tinha uma lona cobrindo um espaço pequeno que estavam as reservas do Inter, todos os jogadores das reservas do Inter e alguns membros da comissão. Cara, jogo vai, jogo vem, eu tô ali tranquilo, no meio da torcida de São Paulo, sem nada me identificando, tava com a camisa do Inter por baixo, que eu tinha ganho, porque eu fiz amizade com um cara lá, que era diretor da Reboque, o cara no meio do jogo me deu uma camisa do Rafael Sobbs, aí eu botei por baixo e botei meu, um casaco por cima e fiquei ali, duro. E a gente tinha pessoas trabalhando, essa é uma parte da história engraçada, tinha pessoas trabalhando pra gente, e no segundo tempo as recepcionistas ficaram num canto assim, os recepcionistas e eu tava junto, tava do lado de uma menina e de um cara do meu lado. Aí o Sobbs faz o primeiro gol, meu, quando o Sobbs faz o primeiro gol, os reservas do Inter gritaram muito do lado e começaram a voar copo pra tudo que é lado e eu não podia vibrar nada, duro ali, né, olhando pro jogo. E aí o Sobbs faz o segundo gol. Quando o Sobbs faz o segundo gol, cara, eu comecei a chorar. Corri uma lágrima atrás da outra. E a menina tava do meu lado, me olhando assim, nossa como é triste ver o nosso São Paulo perdendo, né, e eu, uhum, horrível. Cara, a menina tava do meu lado era Elisa Samúdio. Olha a história, isso foi alguns anos antes dos acontecimentos que ela teve. E aí o Inter, opa, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho pra torcer do Inter. Eu vou ter que ir. E, cara, eu entrei por todo o Morumbi caminhando por dentro, porque eu tinha uma credencialzinha, mas aquela credencialzinha não me dava acesso a muita coisa, eu dava acesso a partir do camarote, dos camarotes e ao gramado. Porque a gente montava coisas dentro do gramado nessa Libertadores também. Eu sei que eu cheguei no gramado, era 30 e pouco segundo tempo, 40 e segundo tempo eu cheguei no gramado. Eu, mas do gramado eu tenho que subir. E nisso tinha um elevador. E eu pensei cara, onde é que esse elevador vai, cara? E aí ele, meu, esse elevador, chegaram a torcida do Inter, eu vou passar pra lá. E eu falei pro cara, eu te conheço, meu. Ele, sério, tu me conhece? Tu quer ir pra torcida do Inter? Eu quero. Vamos lá. Aí eu subi do elevador com o cara, meu. Cheguei no meio da torcida do Inter, desci com o cara e começou todo mundo a cercar o cara. Eu não sabia quem era o cara, era o Gabriel Pensador. Olha a anta que eu fui. Eu falei que conhecia, mas não lembrava que era o cara. E aí eu consegui ver os minutos finais daquela partida no meio da torcida do Inter. E eu precisava voltar, cara. Eu precisava voltar pro meu camarote onde eu tava trabalhando quando acabasse o jogo, porque senão eu ia ter problema. Cara, acabou o jogo, não deixavam a torcida sair e eu não conseguia sair pra voltar pro espaço que eu tinha que ir. Eu não, azar, vou descer pro gramado de novo. Consegui pegar um outro elevador com a ajuda do Gabriel Pensador, que tava no final do jogo ali na torcida do Inter, uma parte da torcida do Inter. E falei, meu, preciso descer porque eu trabalho na torcida do São Paulo. Então eu consegui comemorar cinco minutos com a torcida do Inter, desci pro gramado, consegui voltar pro meu camarote e o cara me perguntando desesperadamente, tava perguntando por mim onde é que eu tava. e o cara, eu tive uma infecção intestinal, acho que de alguma coisa que a gente comeu porque eu tava no banheiro. Eu nem vi o final do jogo. Mentira. Eu tava na torcida do Inter lá, enlouquecido, nos últimos cinco minutos que eu consegui chegar na torcida do Inter. Mas foi um dia tenso tu ver um jogo dentro de um bilotado de São Paulino e eu no meio da torcida e o Inter fazendo dois gols. Aqui eu não me esqueço, no segundo gol eu chorei porque eu não podia vibrar, cara. Se eu vibrar, eu morria. Então essa é uma das várias histórias que eu já vi. no futebol eu vou contar mais. Na sequência a gente vai vindo com mais histórias, assim como o Collar tinha sugerido de cada vez contar uma história diferente. Valeu?